Eu quero ler aqui numa das cartas de Paulo escrevendo a uma igreja na Galáxia que ganhou o título de Carta de Paulo aos Gálatas, a todo mundo que morava na Galáxia. E na realidade o contexto é extraordinariamente rico e pessoal e boa parte do que aqui está dito e transcrito inicia em razão de um conflito sobre cultura, preconceito, sobre significado humano. Significado étnico, significado racial, significado cultural, religioso. Ou seja, o ambiente que antecede tudo que a gente vai ler depois em Gálatas tem a ver com isso. Porque Pedro tinha acompanhado Barnabé e Saulo, Paulo, para essa visita à Galáxia. E Pedro achou tudo uma delícia. Aquele convívio com Paulo, um homem liberto, sem amarras, ao mesmo tempo completamente enraizado na sobriedade, no bom senso. E foi um convívio extraordinário. Pedro cresceu percebendo a liberdade que Paulo e Barnabé exerciam vivendo a fé em Cristo Jesus e se alegrou com a liberdade deles, provou aquela liberdade para além do judaísmo. Ele que pensava que era um homem liberto, me refiro a Pedro, descobria no convívio com Paulo como ele era um cara cheio de amarras e de prisões e de olhar diminutivo em muitas coisas. Uma dificuldade enorme de lidar com algumas diferenças. E olha que ele se achava o apóstolo da incircuncisão, como se ele tivesse sido enviado para os gentios, os pagãos, só porque ele com muita dificuldade tinha pregado lá na Cesareia Marítima, na casa de Cornélio, o cinturião romano, e achou que aquilo ali era o máximo. Mas não sabia o que era se fazer de tudo para com todos, para ganhar alguns. Não sabia a profundidade do significado da viagem, de identificação com o próximo, de solidariedade, ou de no mínimo silêncio reverente ante aquilo que na vida do próximo a gente não entende. Não sendo maldade e iniquidade contra ninguém, aquilo que na vida do próximo eu não entendo. E Paulo tinha dado distâncias estelares em relação a essas compreensões. Pedro apenas tinha a presunção de ter feito alguma viagem, mas ele não tinha chegado a sair da atmosfera do judaísmo. Paulo é que tinha atravessado a estratosfera e todas as camadas e entrou no espaço livre. Iniciou uma viagem que cresceria tanto quanto ele se atrevesse a ir. Pedro pensava que tinha feito essa viagem e não tinha. Então, estando juntos ali naquele ambiente, como você lê perfeitamente no contexto, o que acontece é que houve um relaxamento, um refastelamento de Pedro na experiência da liberdade de Paulo, Barnabé, Tito, naquele ambiente. Até que, de repente, chegaram alguns que Paulo interpretava como sendo falsos irmãos ou pessoas dissimuladas, religiosos, persecutórios. Alguns deles desceram de Jerusalém e foram para lá. E alguns deles eram presbíteros da igreja de Jerusalém, que era uma comunidade profundamente religiosa. E o que acontece é que naquele ambiente de liberdade, de repente, chegam esses fiscais e Pedro deu muitos, muitos passos atrás e começou a praticar uma etiqueta judaica, religiosa, extremamente hipócrita, e gerou constrangimento e escândalo na mente dos cristãos não-religiosos, não-judeus, considerados, portanto, pagãos, que estavam vendo Pedro em absoluta comunhão de liberdade com eles, sem nenhum peso, sem nenhuma angústia, sem nenhum grilo, sem nenhuma questão. De repente, com a chegada dos fiscais religiosos da igreja em Jerusalém, ele se retraiu. Aí mudou a dieta imediatamente, começou a dizer, disso eu não como, não, isso eu não provo, isso eu não bebo, assim eu não faço. E Paulo ficou olhando para aquilo chocado ao ver o escândalo que aquela atitude de Pedro estava provocando nas pessoas. E foi quando ele diz, no capítulo 2, no verso 11, que ele resistiu a Pedro, a Cefas, que é Pedro, em aramaico, na Antioquia, ele lhe resistiu face a face, porque ele se tornara repreensível, escandalizando os irmãos. E chegou a contaminar o próprio Barnabé, que deu aquela vacilada, ele parecia que nem andava com Paulo, que nem tinha toda a consciência da liberdade do Evangelho. Ele também fez um moonwalking e andou para trás. E Paulo se levantou e disse que é isso, isso é dissimulação, não é verdade. E diz a Pedro, realidades de natureza profunda sobre se ele era ou não era alguém que tinha compreendido o significado do Evangelho e da liberdade que o Evangelho provocava. E tudo o que ele diz aqui é basicamente o que ele disse naquele momento a Pedro. O resto é apenas um prosseguimento, uma continuidade de registro da mensagem para fechar a lógica do que ele vem a dizer aqui no capítulo 3, no verso 28, que é basicamente o seguinte, dessarte, que é portanto, que é a conclusão, que é o fechamento, que é a amarração do que o Evangelho propunha para a experiência humana em todos os níveis possíveis de encontro humano no planeta ou fora do planeta ou numa cápsula espacial ou até em Marte, quando o seja, nada pela distância gravitacional da Terra mudará porque o centro de gravidade do Evangelho é Cristo Jesus, é a sua cruz. É o que ele consumou, é o que ele realizou e que tem aplicação universal, transuniversal, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer dimensão. Então, é lei da vida para homens e para anjos e é juízo de Deus sobre demônios e sobre homens que não querem se comportar como gente verdadeiramente humana. Então, se diz, Paulo diz em Gálatas, tendo em mente isso, que Pedro tinha feito um retrocesso e criou um abismo, um desnivelamento como se houvesse uma supremacia de significado e de importância na cultura do judaísmo e na religião judaica, humilhando os cristãos vira-latas do planeta que não tinham nada a ver com o judaísmo, eram só gente de qualquer lugar, nesse caso aqui, da Galáxia. Hoje, na Turquia, e ele diz, portanto, dessarte, ou por causa disso, ou desse modo, ou conclusivamente assim, não pode haver, não pode haver, escuta aqui, não pode haver, não pode haver, não pode haver, não pode haver judeu como expressão de supremacia, de maioridade, de maior importância, de maior significado, de maior sentido, de maior valor, de maior qualquer coisa na presença de Deus e nem dos homens. Portanto, se é assim, se foi assim que Jesus fez, Pedro, e vocês todos da Galáxia, que se deixam levar pela mesma dissimulação, portanto, tu, Barnabé, que eu considerava alguém que tivesse já compreendido tanto ou tudo, e ainda fazes retrocessos dissimuladores para agradar os fiscais da religião de Jerusalém, portanto, se o que Jesus fez acaba com circuncisos e circuncisos, com as importâncias da legislação de Moisés, e muito mais ainda, com todos os hábitos e costumes e ritos judeus, se em Cristo Jesus e na cruz, tudo isso foi consumado e nivelado, e nós somos justificados exclusivamente pela fé, na graça de Deus, que a todos nos iguala, porque todos pecaram e igualmente, 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 todos carecem da glória de Deus. E, portanto, se o que Cristo fez tem significado, conforme o sentido do que se afirmava na pregação, então, Paulo diz, a conclusão óbvia, lógica, segundo a mente de Cristo, segundo a lógica do Evangelho, é que não pode haver judeu nem grego, não pode haver distinção racial de nenhuma natureza, não pode haver racismo, onde a cruz de Cristo foi erguida, não pode haver racismo, ainda mais se considerando que, de maneira irônica, aquele que carrega a cruz de Cristo de um determinado ponto da jornada de Jesus, em Jerusalém, na direção do Gógota, do Monte Calvário, é Simão, um sirineu, um negro, um africano, um homem de sirene na África, de cor negra. É a ele que pegam, e, ironicamente, é ele que termina, que leva, que escala o Gógota com a cruz de Cristo, aonde Jesus veio a ser pregado. Portanto, se a cruz de Jesus, com implicações em todas as dimensões, porque é a cruz de Cristo, do Cordeiro, imolado antes da fundação do mundo, é verdade, e se você, de fato, Pedro, crê, como diz que crê, e tu, Barnabé, crês como diz escrito, crês, e todos vocês que desceram de Jerusalém, que convivem com uma geografia considerada sagrada, mas não necessariamente entenderam coisa alguma do significado profundo, extenso e definitivo e consumado do Evangelho, se isso tem sentido, se é como, de fato, a boca de vocês propala acerca de Jesus e do que ele fez, então não pode haver racismo. Nem pode haver a aceitação tranquila dos grandes abismos sociais, aonde uns são escravos e outros são absolutamente livres, até para provocarem escravidão de milhares de outros, como no nosso planeta, cada vez mais existe esse abismo. 2.300 pessoas carregam o poder de aquisição de 65% dos habitantes do planeta Terra. Não pode haver escravos e nem libertos. Não pode haver um abismamento dessa natureza. Assim como não pode haver judeu nem grego, não pode haver racismo, não deve haver essa desigualdade escravizante, brutalizante, com a qual vocês concordam e às vezes em relação a qual ficam absolutamente indiferentes e ideologicamente ficam tantas vezes até absolutamente comprometidos com a manutenção da existência de escravos e louvando a vida dos libertos não desejando que todos o sejam, mas achando que aquele que tem condições diferentes é o abençoado e que o escravo é sempre o amaldiçoado. Se você está em Cristo, não há, não pode haver isto. Não pode haver nem racismo, nem pode haver essa admissão da escravidão humana, tanto quanto não pode haver nenhuma forma de diferenciação de natureza sexual em relação a privilegiar um grupo ou um gênero em detrimento do outro. Portanto, não pode haver nem homem nem mulher. Os homens deixam de existir? As mulheres deixam de existir? Não, o que deixa de existir é o sexismo, é a tirania do poder do macho sobre a fêmea. O que deixa de existir em Cristo é esse patriarcalismo que dá a um gênero o poder de definir a existência do outro. O que deixa de existir é a arrogância chauvinista, que se acha no direito de humilhar. O que deixa de existir é o machismo covarde, agressivo, brutalizado, violento. O que deixa de existir é a supremacia do homem sobre a mulher em Cristo Jesus não pode haver. Não pode haver. O juiz entre homem e mulher em Cristo Jesus é o evangelho. Não é o gênero de ninguém, nem de nenhuma natureza. Não pode haver. Por quê? Porque todos são um em Cristo Jesus. Se o que Jesus fez, de fato, é verdade, Pedro. Se o que Jesus fez, de fato, é realidade para ti, Barnabé. Senhor Jesus, permite que o evangelho, o evangelho eterno, penetre o coração de cada pessoa. Em qualquer hora em que esta palavra venha a ser ouvida, realiza o milagre dessa atualização. É o que eu te peço, em teu nome, Jesus. Em teu nome.